Bem-vindos aqui a mais um vídeo sobre alojamento local. Este é aqui mais um vídeo sobre notícias de alojamento local e vamos aqui abordar aqui algumas temáticas sobre o tema. Recentemente aqui na plataforma do Airbnb houve uma nova aquisição para os elementos da equipa que a constituem. Ou seja, houve uma contratação nomeadamente a Catherine Powell que vai integrar a empresa Airbnb, ou aliás já integrou, e vai desenvolver aqui um trabalho em conjunto com a própria equipa de forma a melhorar ainda mais a plataforma. A Catherine Powell foi uma pessoa que trabalhou na Disney durante 15 anos e agora um novo reforço da equipa do Airbnb que vai estar muito em contacto, pelo menos é assim que nos é descrito, muito em contacto com os próprios anfitriões da própria plataforma. Foi dito num discurso inicial que se pretenderia que haveria mais contacto com os anfitriões para saber a própria opinião deles sobre tudo aquilo que se tem passado nos últimos tempos e iria ser de uma forma regular lançados vários vídeos de acordo com as prestações sobre mais especificamente deste elemento da equipa que iriam decorrer ao longo do tempo. Referiu-se especialmente que iria-se ter em conta a opinião dos anfitriões para novas melhorias na plataforma e que haveria sempre uma informação com alguma regularidade sobre os progressos da própria plataforma. Sabemos aqui que no próprio Airbnb já tem havido aqui uma evolução das reservas notável, comparando o período de Julho e até também de Agosto ao ano anterior, 2019, já se conseguem bastantes reservas, houve até períodos específicos em que se conseguiu mais reservas do que o próprio ano anterior. No entanto, a tipologia da própria pessoa que reserva é um pouco diferente porque agora, maioritariamente, as reservas são locais dos próprios países e não internacionais, até porque também há menos viagens. Em termos de cancelamentos, nota-se uma evolução drástica, enquanto que em maio diria que poderíamos, em cada dez pedidos, nove haviam cancelamentos, enquanto que agora em cada dez, poderíamos dizer que dois cancelamentos. Portanto, já estamos a evoluir muito bem no sentido de termos mais hóspedes nos próprios espaços. Isto era a notícia que eu vos queria falar sobre a nova aquisição do Airbnb. Esperemos que nos traga melhorias, que há atividade e que hajam mais significativas em termos de reservas e o que é que os próprios enfeiturões podem fazer para evoluir no sentido de terem mais rendimentos neste período. Vamos ver o que é que irá ser abordado. Isto foi este primeiro tema que eu vos queria falar e queria-vos agora falar de um segundo tema que é relacionado com a oferta pública inicial do próprio Airbnb. Segundo tem sido a vir noticiado nos próprios mídias, o Airbnb já avançou, já estava previsto que em 2020 iria haver um IPO, mas estava previsto já em 2020, possivelmente até mais no início do ano, mas devido à situação atual atrasou-se, mas segundo se vem a saber, pelos próprios mídias, já existe um lançamento de os requisitos necessários e a proposta propriamente dita da IPO em termos burocráticos, ou seja, já avançou a proposta de forma a conseguirmos que exista nos tempos próximos, não sei propriamente quanto tempo é que demorará em termos burocráticos até ficar a oferta inicialmente lançada, da oferta pública inicial, para o Airbnb ser então colocado em bolsa. Esperemos que seja até o fim do ano, segundo a própria empresa pretenderia que fosse, vamos ver se vai ser cumprido. Eu vou também tentar estar na linha da frente de forma a que se a oferta avançar consoante o preço, ou seja, não há designação de quanto é que, tem-se uma ideia de quanto é que a empresa avalará, mas as próprias ações quando for lançada ainda não se sabe em termos de preço quanto é que ficará. Se for um valor elevado, obviamente, talvez tenha de esperar aqui mais um pouco para conseguir alcançar ações fracionárias, porque uma ação poderá valer muito valor, se for um valor mais intermédio ou mais baixo, poderei tentar investir em ações unitárias. Ou seja, os bancos tradicionais normalmente só permitem investir em ações de ofertas públicas iniciais unitárias, embora bancos mais digitais, diria assim, até permitem, normalmente, fazer aquisições fracionárias das próprias ações. Se for um preço elevado, terei de fazer uma aquisição fracionada. Se for um preço mais baixo, talvez a aquisição seja em formato unitário. Eu vou tentar estar na linha da frente de forma a conseguir, logo no início, ter aqui alguma parte investida aqui nesta empresa. Eu vou-vos falar um pouco da empresa e o porquê que eu acho que seja um bom investimento. Bem, antes de começar, isto é apenas a minha opinião, vale o que vale, eu não estou a dizer para vocês fazerem o mesmo, mas é o meu ponto de vista que eu partilho com vocês. Eu acho que o Airbnb vai evoluir muito em termos de ação e em termos de empresa. Porquê? Embora estejamos a passar num período difícil, é certo que é uma empresa do ramo imobiliário, de certa forma. Ou seja, é uma empresa que trabalha com alojamentos que estão inseridos em imobiliário. E o imobiliário é uma das três formas de se conseguir ganhar rendimentos melhor. Nós temos, é sabido, os melhores investimentos em imobiliário, em bolsa e em negócios que se possa ter rendimentos ou venda de produtos ou serviços extra. Ou seja, são estes três negócios que se conseguem maiores rendimentos. Seja negócios com imobiliário, seja negócios em bolsa e seja negócios próprios de venda de produtos ou serviços. E o Airbnb está focado num desses, que é o imobiliário. E, de certa forma, o Airbnb acaba por ser talvez uma rede social também. Porquê não? Porque é uma rede que consegue captar turistas para casas de determinados países que podem vir um pouco de todo mundo. Ou seja, acaba por ser uma rede social na realidade. Porquê? Vocês podem ter um quarto, submetem na plataforma com os devidos registros, obviamente. E podem receber uma pessoa no vosso espaço, ter uma conversa com ela socialmente, partilhar pontos de vista de diversas culturas de vários países e lucrarem também algum dinheiro com isso. Ou seja, funciona, de certa forma, em par, obviamente não é uma rede social como nós sabemos, mas, de certa forma, está... é um pouco isso. Por isso, tem muito para evoluir. E o facto de ser do imobiliário, lá está, como está numa destes três elos, faz com que, mesmo que esteja a passar dificuldades, mesmo que o preço seja muito fraco, daqui a muitos anos, obviamente, que vai, na minha perspectiva, ter um valor de mercado bom e espera-se que distribuam dividendos também. É esse o objetivo das pessoas, um dos principais objetivos que as pessoas querem alcançar quando investem nas ações e não em bolsa, nomeadamente. Por isso, acho que tem muito para evoluir. E depois vou também falar de outros aspectos que, pelo menos, também pessoais e daquilo que eu vejo com outras pessoas. É uma... existe uma aplicação, nomeadamente o Airbnb, que está disponível online para computador e para telemóvel. Se existe uma aplicação que consegue fazer com que uma pessoa, se a pessoa, obviamente, tiver um quarto para disponibilizar, fazer com que uma pessoa consiga arranjar o seu próprio emprego, ou seja, a própria pessoa pode arranjar o próprio emprego na própria plataforma. Eu falo por experiência própria que, na altura que comecei no Airbnb, estava desempregado, aqui há pouco tempo, e depois de colocar o primeiro anúncio, demorou um mês até ter o primeiro hóspede. Já foi aqui há alguns anos, não muitos, foi aqui há alguns anos. E eu depois comecei a ver, ora bem, primeiro hóspede, isto correu bem. Aliás, o primeiro hóspede foi o único hóspede que me deu grujeta no fim, até porque eu estava a levar preços muito baixos. Deu-me grujeta no fim, porque achou que, de facto, as coisas correram bem. E eu fiz o possível, porque era a primeira vez. Ainda não sabia bem como é que as coisas funcionavam. Dei-me um melhor, e mais do que o melhor, para conseguir que a experiência fosse excelente. Correu bem, e depois, a partir daí, continuei. Mas isto para vos falar, então, de... Se há uma empresa que consegue arranjar trabalho a pessoas que estão desempregadas, de certa forma, e que têm condições, obviamente, se tiverem essas condições. Se consegue arranjar emprego para essas pessoas, consegue ter locais em que permite que pessoas fiquem alojadas de um pouco todo o mundo, e que, de outra forma, essas pessoas não conseguiriam estar nessa cidade. Ou seja, é bom para todos, é bom para quem aluga o espaço, digamos assim. É bom para quem chega porque pode ter aqui um espaço mais económico para estar numa cidade e para assistir até um evento. Portanto, pronto, agora não estão em si muitos eventos, mas que já existiram e prevê-se que num futuro irão continuar a existir, embora não se saiba quando. Mas o ideal para investir é quando as empresas não estão no seu máximo, ou seja, o seu preço está um pouco desvalorizado, subvalorizado, para depois mais tarde conseguirem valorizar. Já falei aqui de dois aspectos, falaria também que se é uma rede que pode colocar no vosso caminho pessoas que vocês conhecem, que podem ficar convosco para a vossa vida, digamos assim, ou seja, poderá funcionar como certa rede social, como já disse no início, e que poderá contribuir para isso. E depois também, para finalizar, poderá ser uma rede que até que vos, pelo menos no meu caso, que vos permite ter uns ganhos extras só pelo facto de vocês referenciarem pessoas para a plataforma, até por exemplo, ou até porque me permitiram a mim, porque este canal é focado no alojamento local, construir a rede que estou a construir aqui no YouTube. Ou seja, tem aqui uma panóplia de vantagens que a empresa ofereceu a toda a gente, e te falei um bocado também das minhas, das mais relacionadas comigo, ou seja, se isto conseguiu fazer comigo isto, em diria que 3 anos, diria eu, então quais serão as potencialidades da plataforma para toda a gente? Eu estou a partilhar isto convosco, muita gente, se calhar passou pelo mesmo do que eu, não está a partilhar, mas isso aconteceu, por isso, se contribui assim tanto para uma pessoa, porque é que não pode ter ainda mais valor daqui a alguns anos? Isto só vos falar, para vos falar que Airbnb pode ser uma boa aquisição em termos económicos. Para já ficamos então por aqui, isto foi um vídeo do alojamento local, então com estes dois temas, aqui a falar sobre a Catherine Powell, a nova aquisição, e a falar-vos um bocado também sobre a IPO, a oferta pública inicial que a empresa vai então fazer, vamos esperar que seja breve, vamos lá ver quanto tempo demora. Falámos então sobre essas duas questões. Por esta semana ficamos então por aqui, não sei se quando este vídeo será lançado, até a oferta já saiu para o mercado ou não, porque estes vídeos, como vocês sabem, não são lançados instantaneamente, são gravados primeiro e só agendados para posteriormente lançamento, não sei se já lançou, provavelmente não, mas se estiver lançado, tem aqui então a minha opinião sobre a própria empresa. E esta semana ficamos então por aqui. Obrigado, espero que tenham gostado, coloquem um gosto de facto que gostaram aqui destas semáticas, subscrevam-se se tiverem interesse no canal, contactem-me pelo e-mail com qualquer tipo de dúvida sobre o alojamento local e o mobiliário, tudo aquilo que vocês quiserem partilhar e vemos-nos então num próximo vídeo. Adeus!